Boa tarde. Zico, a gente viu recentemente um episódio com Daniel Alves de racismo, mas não é, você viu isso também na Itália, no Brasil, no Japão, você conheceu isso? Eu não vencei, eu contava com o técnico lá no CSK, na Rússia, aconteceu uma semifinal, jogador no meu time, que o torcedor do time adversário começou a imitar o Santos, e o rapaz que era de Nigeira, ele parou o jogo, parou de jogar, começou a discutir com a torcida, e eu como técnico, eu fui obrigado a tirá-lo, porque ele não tinha mais condições de continuar no jogo, ele não quis nem mais continuar, eu inclusive usei uma carta ao Platinum, na UEFA, o presidente da Federação Russa, mas infelizmente, depois vimos outros casos lá na Rússia, que aconteceu, por exemplo, com o Roberto Carlos, uma cena parecida com essa emenda, com Daniel Alves, e na outra. E aí E aí E aí E aí